O Albertão, olha, esse aí gosta de dar uma chamada, hein? Fala, falei, ó, tô. Não soube muito bem o que fez, mas tá bom. É, macho, começamos, hein, rapaziada. Bom dia, bom dia. Clizerzão. Só ia pra fazer casamento. Ó a polícia, vem nessa dentro, caralho. Nossa, que... Olha, sustou, hein? Parecia, caralho, parecia. Olha, sustou, essa velhinha, hein? Isso aí é uma multa da porra. Sustou, assustou. Eita! Eita! É a 250 isso aí. É a 250, não é? É a 250. Acelera essa Mercedes. Esse é o meu sonho, toma. Eita! Eita! Mano, é a troca do vago, hein? Não, vago é... É, eu vou andar de Uber daqui a pouco. Eu vou andar de Uber, mano. Antes de bagarzinho, só vou andar de Uber. Eita, eu vou andar de Uber daqui a pouco. Olha o Cayambeque. Cayambeque. Não é Cayambeque, é... Ô, vó, leva aí pra dar uma volta. Isso aí, vô! Larfa? Pode dar o dedo do meio pra vocês. Eu sei. Não, mano. É o meu dedo do vago, é o meu dedo assim. MP Larfa. MP Larfa. Eita! Não, mas chegou como? Na hora da saída... Eita! Eita! Mano, e o cartão? E o cartão? E o cartão? Nossa! Ó o barão. Eita, eita! É turbo, hein? Sem pressão, mas... Ó. Faltou um pouquinho de pressão. Toma. Eita! Você viu, gostou? Mãozinha, Fer. Toma, rapaziada. Eita! Eita! Nossa! Eita! Eita! Turbo! Eita! Turbo, meu peijãozão! Só aqui que você vê isso, meu peijãozão! É só aqui que você vê isso, meu peijãozão! É só aqui que você vê isso, meu peijãozão! Só aqui, só aqui! Olha o louco, vai deixar o peijãozão! Eita! Ó, jaguarzão! Toma, rapaz, foi! Eu tive que acelerar! Toma! Eita! Eita! É, louco, rapaziada! Tá como? Gostosinho! Olha! Até os... Fica a pé o carro da firma pra vir acelerar no roleto! Aí, ó! Esse aqui, ó! Tá bom! Ô, Fer! Ô, Fer! Esse aqui, ó! Toma! Ó, o golpão! Vai do bem! Vai! Ê, louco, rapaziada! Que que é isso, hein? Que que foi isso? Ó, o amigo! Dá a mãozinha, dá a mãozinha que ele vai saber que não tem que ir! Tá de boa! Linda, hein? Ah, você é louco, sim! Essa é a V10 mais top do Brasil! Ó! Ai! Com esse... Ah, o cara... O beat! O cara brecou! O roco mais bonito! O roco mais... O roco mais lindo do rolê! Eita! M3, sim, vai! Toma! Olha aí! Quebrou! Só chamadinha, de leve! Não, mano, olha aí que da hora! Não acredito, é pesado! Não, olha aí que bagulho louco, mano! Toma essa compa! Compa socada, filho! Que da hora! Porchão, porchão! Ah! Ah! Chama, filho! Toma! Se não tiver esse ponte... Não, tem que ter o cartão! Tem que ter o cartão! Pera aí! Olha o twinguinho! Que tipo? Pera aí! Eu quero sair nesses vídeos! Bonito, hein? Mano, bonito o twingo, hein? Toma, aspiradinho legal! Eita! Aspiradinho legal! Se eu sair daí, velho, voltou a mãozinha, pesado! É isso aí! É jogador, hein? Tira! E aí, menino? É isso aí, velho! E aí, menino? E aí, menino? fitness? Mendoizinha! Me da escoba, né? É! Mendoizinha linda! Verde! Eu quero ir com esse sticker! O cara saiu da vaga e já nem esquentou Coisa linda, perifoso, detalhinho vermelho Nossa, linda, hein? Faixa, meio 8 Linda, ó Linda, linda Os mercenários, filho, você é louco Olha aqui, a joia Turbo, vai? É turbo, filho Lógico que é Que coisa linda, hein? Vou botar Tacar, joga, hein? Olha aí, vermelho Bonito, bem demais Era um desse que eu tive que ter pego para o terceiro Olha, só soprano, só soprano, bugue É bem coisa É, não, é tiozão Já vai, tiozão Você acha que tiozão não gosta de acelerar, não? Olha lá, ó Quando você tiver 55 anos, 65 anos, você vai fazer o quê? Você é baixo e andando forte ainda, pai Então, é isso Morreu, bugue? Mais ou menos? Mais ou menos, né? Merzinha merece, né? Olha que bagulho Eu faço ali, já volto 10 mil pra eles ter usado no bugue Olha que coisa linda Vamos valer, gol, gol, gol Summerzinha, summerzinha, né, filho? É macho Gelizão Toma Toma Vai Caralho, tá lotado, hein, bicho? Não acredita, não É de onde, hein, mano? Não acredita, não Que não é ele, não É ele, sim É ele, sim, pô É o Thiago, sim Vai, Ti! Deixa a sua marca, Thiago Ó, já, já maciou, já Já maciou, já Vai nada, só Ó, ó, ó Ah, tá chosto Olha quem tá aqui, ó Acredita, ó Esse é Esse é forte, hein Mas ele tá tão devagar Tá de boinha Ele vai passar aqui em cima e vai fazer o rosto tarde, quer valer? É o Vogue É o Vogue Jogando de um Toma Eita, chamou Chamou A mina Vai, filha É a mina, véi Toma 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 Michel, Michel Chamou Masha Moeu, meteu um Masha Moeu, Bui Moeu, moeu Toma Eita Moeu, Masha Moeu, Masha Moeu, Masha Tem que ensinar, Andréa, pros caras, como tu faz. A gente não tá incentivando, mas... Vem com outro carro pra cá. Parou, fez suspense. É, vem coisa, hein? Ah, amostradinho. Vamos fazer essa passagem. Chamou. Q3RS, toma. Eita! Não vai, não. Ah, é forte, filho. Você é louco. Eita! Que que é isso? Que que é isso? Jipe? Fala aí, bug. Que que é isso aí? Que que é isso? Aguazão, toma. Aí é cara conservador, né, mano? É, não vai do bravo. Cara conservador. Executivo, executivo. Não enrosca o bigode, não. Eita, eita. 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 Toma. Ó. Stage. Tá maluco. Eita, vê? Quase se perde ali. Quase se perde. Deu uma arrastada, hein? Descinho. Aí, fi, vamos. Vai, pai. Ó, desce atrás, fi, vai. Eita, vai, 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 vai. Vai, pai. Fica pra beber, pai. Aí, travou o bagulho, mano. Olha aí. Travou o rolê. Deu seu negócio. Travou o rolê. Travou? Travou o rolê. Travou o rolê. Ah, travou o rolê. Eita. Cadê a escada? Cadê a escada, rapaz? Ó, aí, chevetão. Eita. Toma. Eita. 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 Pai e filho, pai e filho, pai e filho. E aí, meu garoto, eu tô sumindo, hein? É pai e filho, velho. Não faz barulho devagarzinho, você viu? Ó, vai chamar, hein? Toma. Chamou. Chamou o pesado. Originalzinho, só. Corre, caívo. Toma. Vai, 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 vai. Tomou um palco, você ganhou. Tomou um palco, você ganhou. Ó, meu chaveteiro. Acredita. Ó, chaveteiro. Eita. Toma. Eita. Farm truck. Ó. O cara vai atrás, ó lá. Vai atrás dele. Viu que não pega, não, viu? Ó, Matheus, ó, Matheus. É o bólito, é o bólito. É um bug, hein? Eita. Ó, é o bólito. É o bólito. Ó, é o bólito. , é o bólito. É o bólito. É o bólito. E aí, mano, eu vou chamar de caramelo. E aí, M3? E aí, M3? E aí, M3? E aí, M3, eu vou chamar de caramelo. Ah, não, você quer lá? Eita! Eita, foguetão! Eita! Olha, você quer bonita, hein, mano? Bonita, hein? Meu Deus! Esse é doido que traz o traseiro, né? Ou o maninho do... Eu não sei. Toma! Tratamento de um lado! Uh! Seis horas. Olha! Não, eu! Eu vim secando aquele... Não, Bobinho, ele perguntou. Bobinho, Bobinho, Bobinho. Derreteu tudo. Ah, eu vou filmar porque é tão bom. Deu sinal, Bobinho. Toma! Chamou no lautezinho. Eita, moeu! Eita, maior! Vem pra isso! Moeu! Próximo! Vim, pode vir. Eu vou ficar nesse lado. Aí, ó. Cheguei o laute. Eita, toma! Moeu! Próximo! Eita! Cavalho amarelo. Ponto seis. Copa Manco no rolê. Manco! 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 Olha o tiozão! Olha o tiozão! Olha o tiozão, mano! Olha o tiozão de pai... Tiozão de pajero, velho! Será que o meu chuchu não acredita nisso, velho? Você é louco, velho? Só aqui você vê isso. A corriga do CVT. Eita, eita! Ele fudeu o Guilherme. E é que a gente vai lá na frente da foto lá e ele vai e liga de longe o cavalo. Toma! É um pulo! É um pulo! É o Ferrari da Audi RS6. Aí, a fergalinha? Vamos, filho. Antes do caminhão. Chama no laute, então. 4x4. Sai com as 4. Toma! Olha! O bagulho é um monstro! Olha o bólido! Olha o chuchu tá com a mulher hoje. Vamos parar, todo mundo! Toma! A foda! Chamou! Vai apanhar da mulher em casa, chuchu! Você vai apanhar, mas deixou como nós. Deixou nós como. Feliz! Feliz! É isso aí, chuchu! Falou que você não ia aguentar, velho. Falou, vai compensar a apanhar da mulher em casa, né? Vai valer a pena. Os pingador. Os stage. É macho. Olha ele aí, ó. Olha, esse maluco tem quantos carros? Você tem quantos carros, velho? Só lasanha, hein, filho? Não é louco, velho. Esse maluco só tem lasanha, filho. Tem umas lasanha diferentes, esse maluco aí. Porchona. Vai, mãozinha, Fer. Faz seu nome, pai! Toma. Eita! Eita! O louco! Oi! Turbi não, filho. A tropa! A tropa! Eita! Tchau! Eita! 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 O que é da hora, né? Eu acho mais da hora, né? O que ele chama? O voo tá gostando da rua, o voo não acelerava assim. Não, ele não acelerava. De novo, cara! O Fernando acabou de botar o cara, né? É o último, vai! Aê! Você foi o último! Ficou, era sonho. A polícia passou reto. Ainda dá pra mais um! Ainda dá pra mais um! A última saideira! A última! Toma! Você acha que os cara tá ligando? Tá nada, filho! É macho! Vai filho, pode ir! Tá liberado, Brandão! Pode ir, pode ir! Olha o Brandão! Ah! Vai com nada! 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 Eita! Aproveita que os caramelo! O que você veio falar assim? Dá pra mais um? Vai com nada! Vai com nada! Tá liberado, pai! Tá de boa! Pode ir! Vai, vai! É isso aí, filho! Macha! Brandão! Pé! Macha, tiozão! Pé, pai! Pé! Toma! Olha lá! Tiozão, eu tô com o pé, filho! Cigarrão na boca! Que macho, filho! Vai up! Já tá morrendo mesmo! Vamos lá, stage! Vai! Parou! Toma! É, vem coisa! Abusado, hein! Abusado! Cuidado! Cuidado, aí! Quase! Deu ruim! Abusado! Abusado, hein, André! Cê viu? Ó! Agora, agora já era! Segura! Segura! Agora já era! O cara tá colhendo o board agora! E agora, como é que vai ficar o rolê, hein? O cara, acho que ele deu uma volta pra ver como que tá! Falou assim, vai embora! E se não aí fica! Vai! Vai! Vai, Fer! Vou me dar pena! Vai, Fer! Eu duvido! Polícia chegou, rapaziada! Travando o rolê! Vai ficar, hein! Vai, Fer! Ó! Será, Sparatim? Ó! Será! Será, será! Eu tô vivendo no Brasil! Cê tá com medo! Cê tá com medo! Ó!